Então, vamos começar a trabalhar com a função de soma primeiramente. Eu vou colocar aqui despesas, mensais, nessa linha aqui eu vou colocar janeiro, essa aqui eu vou colocar fevereiro, mas para a gente tiver um melhor aproveitamento de tempo, vou aplicar aqui um auto preenchimento. Vou diminuir isso daqui, vou apagar, esse aqui ficou até julho, vou deixar até junho mesmo, aqui vou colocar uma compra 1, embaixo vou colocar compra 2 e compra 3. Deixa eu ver o que a gente pode fazer, só um momentinho, tá bom? Então... Aqui eu vou colocar também uma borda nesta parte aqui, pela página inicial mesmo, vou colocar aqui todas as bordas e fica desta forma. Então, podemos colocar aqui total e aqui pode ser uma média. Vamos colocar aqui as bordinhas também. Vamos colocar aqui as bordinhas também. Nesta parte, ou melhor, vou colocar aqui embaixo. Nesta parte aqui eu vou colocar total, nesta célula eu vou colocar uma mínima e aqui eu vou colocar uma máxima ou máxima. o máximo valor dessa partezinha aqui. Vou alterar a fonte para a Arial e vou aumentar o tamanho também. Então, para aumentar o tamanho eu posso tanto digitando o valor daqui em tamanho ou utilizando estes botões. O que eu vou estar fazendo aqui também? Vou mesclar estas células aqui, utilizando a opção de mesclar e centralizar da faixa de opção alinhamento. Certo? E vamos colocar uma borda externa para ele. Aqui é questão de gosto. Você pode também ver qual que é o estilo de borda que você quer, se é dupla, se é pontilhada ou tracejada, como mostra aqui. A pontilhada é aqui, daqui é tracejada. temos aqui dupla, né? Dupla também fica legal. A gente está inserindo. Vou colocar aqui externa para a gente ver como vai ficar. Fica desta forma. Então, eu coloquei bordas duplas para este intervalo e coloquei a simples para este daqui. Ok. Aqui eu vou colocar alguns valores bem aleatórios, né? Mas, antes de colocar estes valores, eu vou deixar este intervalo aqui para contábil. Utilizando a página inicial e clicando nesta opçãozinha aqui, faixa de opção número, escolhendo contábil. E o que acontece, professor, quando a gente coloca isso? Quando eu inserir, tipo, qualquer valor em questão de centena ou dezena, né? Vou colocar aqui um valor de centena, sei lá, duzentos e trinta e nove. E vou dar um enter. Ele fica automaticamente contabilizado. Se eu for colocar aqui um outro valor, quatro, oito, cinco. Não enter. Contabilizou novamente. E eu nem preciso colocar este vírgula, zero, zero, também. Coloca o R e o cifrão e duas casas decimais após a vírgula. Temos como ajustar isto? Tem, né? Só que vamos ficar só por aqui mesmo, tá? Mas, caso você queira ajustar isto daí, você pode estar vindo aqui, mais formatos de número. Está formatando aqui do jeito que você quiser, ó. Caso decimais, dois após a vírgula ou, se quiser, você pode colocar três após a vírgula. Eu recomendo deixar dois mesmo, tá? Então, fica melhor. De se ver também, por uma questão, a gente sempre coloca valores em reais duas casas após a vírgula. Mesmo, tá? E aqui eu vou colocar os centos e trinta e cinco. E vou continuar colocando os valores bem aleatórios. de dentro do YouTube. E aqui eu vou mostrar essas duas casas aqui durante um tempo, e aí eu vou colocar dois. M knapp,ilà, dois, dois, três! Os pain гоres, meus Vamos lá. Ok, então terminei aqui de fazer o preenchimento dos valores e eu vou pegar o total que a gente teve de cada mês, utilizando a função soma e como que eu vou estar declarando isso? Vou colocar o sinal de igual primeiramente e digitar soma. Já aparece aqui um menu pop-up para a gente, dá dois cliques e seleciona aqui o intervalo que você quer. Eu fecho o parênteses, dou enter, ops, olha o que aconteceu. Ele ficou várias cerquilhas na célula. Isso que deu errado não, fica vendo o que eu vou fazer. Dá dois cliques aqui para se ajustar e vai aparecer o valor, que é aquele valor por ser grande não coube na célula correspondente. Vou aplicar novamente a função soma mais uma vez e selecionar esse intervalo. Então, enter, apareceu novamente aquilo, dois cliques aqui entre as colunas, onde está vendo essa setinha, ele se ajusta ao conteúdo, a célula ao conteúdo. Então, aqui eu poderia fazer novamente a mesma coisa, colocar o sinal de igual e digitar soma, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou clicar nesse botão de inserir função, vou aqui em opção soma e dar um ok. E aparece novamente isso para a gente. Temos outra opção? Temos. E a outra opção seria pela página, por essa guia inserir aqui. Para a versão desktop, a gente também temos essa opção de inserir função nesta guia. Aqui não vai ter por ser a versão online, então modifica um pouquinho as coisas. E aqui inserir função, mesma coisa, dou um ok, seleciono aqui o intervalo que eu quero que faça a soma e dou um enter. Dessa vez eu vou fazer diferente novamente. Então, para apresentar a vocês uma variedade de opções. E dessa vez eu vou fazer manualmente. Então, eu vou pegar o nome da célula, essa daqui que eu quero fazer a soma, que é a F4. E eu quero que faça a soma do intervalo, coloco dois pontos, até a F6. Fecho parênteses, dou um enter. E aqui, vou fazer um outro preenchimento, que eu poderia estar fazendo direto com você também. A próxima função é a função média, que pega a média entre valores. Vou pegar aqui. E eu tenho a nossa média. Dessa vez, eu vou vir aqui e fazer auto preenchimento. Apenas clicando e arrastando. Em total, eu vou estar pegando a soma de todos esses valores. Então, põe o sinal de igual. Digo soma. Seleciono isso daqui. O C6 pode também estar excelindo. Esse é tipo, colocar no intervalo dessas células ou indo por aqui. Então, enter. Agora, eu vou pegar a mínima. Aqui vai aparecer para a gente ir mínimo. Máximo. Agora, o máximo. Ok. Então, já fizemos o preenchimento. Temos todos os dados que a gente precisamos para construir um gráfico. Mas, antes da gente colocar o nosso gráfico aqui desse lado, podemos dar cores a essa planilha aqui. Essas informações. Então, vou selecionar aqui. Pela página inicial mesmo. E escolher na cor que desejar. Colocar um preto. E vou colocar a cor aqui do texto para branco. E perceba que já fica salvo. Fica fácil para a gente ir inserindo o restante também. Aqui eu vou colocar um tom de cinza. E a cor, vou colocar branca. Brinquen. . Vou te dizer agora Um recurso de pincel de formatação Para copiar toda a formatação que está Nessa célula Ou seja, toda a fonte, tamanho, espaçamento E colocar nessas células aqui Foi errado aqui Vou mudar Este intervalo aqui A fonte para Arial também E vou definir um tamanho 11 Para as informações Para as informações E eu modifiquei aqui a célula, e a célula aumentou e o texto ficou descentralizado. Então eu vou centralizá-lo, se quiser que eu possa até aumentar um pouquinho esse tamanho para ficar mais legal. Aí com base nessas informações, a gente iremos fazer o nosso gráfico, então para inserir um gráfico eu vou na guia inserir, e escolho o gráfico aqui que eu quiser. Vamos ir na opção de colunas, e temos o gráfico aqui facilmente criado, bem rapidinho. Ele mostra as informações de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Agora eu posso estar colocando uma cor, se eu quiser, eu posso alterar as informações que vai aparecer, as que não vai, ok? Aí vamos ver uma combinação legal que a gente temos. Uma combinação legal de cor. aqui. Na mittlerweile que vai acontecer. Aí Imei. Agora é isso. Nele saya cabeormante mesmo? Aqui eu quero ver. Aqui está tudo isso, tubeiro, essa aqui é algo. Aqui está tudo isso? Aqui está tudo isso, portanto. Aqui está tudo isso. Aqui está tudo isso, portanto legal. Já pode começar. Aqui está tudo isso ou monetary, eändert, não deve ser feito. Claro que é bem, acho que ficará bem. Pronto, sem dúvida tudo isso, é paran viruses como verminável, Acho que essas linhas na vertical ficam melhor. Para alterar as cores, é só escolher a série que você quer mudar e mudar o preenchimento, como mostra lá. Só que aqui eu não vou querer mudar muita coisa, vou deixar assim mesmo, do jeito que está. Ok? A nossa aula já está finalizando, a gente só vai estar aplicando aqui um filtro e organizar essas informações utilizando o classificar, é algo bem simples de a gente fazer. E vamos ver também a configuração de impressão. Então eu vou selecionar primeiramente aqui, para a gente ver a opção de inserção de filtro. Eu vou na guia dados, venho em filtrar e aqui eu posso estar fazendo a filtragem, buscando as informações. Ah, eu quero informações apenas desde aqui que apareça. Aí só vai aparecer desde aqui. Se não, posso mudar aqui e colocar para votar normalmente. Eu quero que note mais uma coisinha. Qual que é a modificação que está tendo no gráfico? Coloquei apenas que apareça compra 1 para todos os meses. E foi isso que aconteceu aqui no nosso gráfico. Se eu troco aqui, ele já muda lá novamente. Eu dou um OK. Ok? Agora para organizar os dados, você poderia simplesmente ir aqui e classificar em ordem crescente. Você colocaria, fazer tudo em ordem crescente. E alterar aqui, posso alterar aqui também, em ordem crescente. Ele já fica aplicado para o restante. Se caso fique, quero deixar decrescente só. E aqui fica decrescente. Aí, vamos agora ver as configurações de impressão que a gente temos. Eu vou na guia arquivo. Venho em imprimir. Imprimir. E aqui a gente temos imprimir planilha ativa. Pastas de trabalho inteira. Então, normalmente a gente utiliza essa opçãozinha. Ou se não, essa seleção atual. Vou colocar aqui, pasta de trabalho inteira. que vai fazer a impressão da minha planilha inteira. Vou mudar esse aqui de retrato para paisagem. É uma folha deitada. O dimensionamento, eu quero que ajuste a planilha apenas a uma página. Então, todo o conteúdo vai ficar apenas uma página. Venho em imprimir. Aqui é óbvio que não vai fazer a impressão que o meu computador não está conectado a nenhum tipo de dispositivo que faça essa impressão. Na hora da impressão, era assim que iria aparecer para você. Tem como se ajustar? Tem. Mas eu quis colocar esses dois conteúdos numa mesma página. Dessa forma que ficou. Então, aqui você tem as páginas que você quer imprimir. Eu posso mudar para personalizado. E colocar, eu quero imprimir a página 1, a página 2 e a página 3. Aqui deu de referência. Porque eu só tenho apenas uma página. Se eu quiser fazer uma impressão de um intervalo de páginas, eu coloco, ah, quero fazer a impressão da 2 até a 10. Usando um if, tá? De vez da vírgula. Se você colocar a vírgula aqui, não vai inserir, tipo, como um intervalo de páginas que você quer imprimir. Mas sim individualmente. Página 10 e página 2. Aqui eu posso colocar apenas 1. Páginas por folha. Aqui eu defino o número de páginas que eu quero colocar apenas em uma folha. Que é bem interessante. Aqui não vai ser tão útil. Mas é uma opçãozinha bem bacana. Tá? Aí daqui eu só vim em salvar. Você estaria salvando isso daí com um PDF. Vou colocar aqui. Aula Excel. Vou colocar aqui. Aula Excel. Vou colocar aqui. Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida. Só me perguntar. Aqui. 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 com isso mesmo certo? então espero que tenha gostado da nossa aula de hoje finalizo por aqui lave minhas mãos com água e sabão use álcool em gel e não saia de casa tá? e fico por aqui, tchau tchau